Eu assisti a Duna parte 2 hoje no cinema, em IMAX, e eu amei o filme, eu amei o filme. Eu revi recentemente, há três dias eu revi o primeiro, foi a primeira revisita que eu fiz daquele filme, só tinha assistido no cinema na época e tinha adorado, e eu subi a minha nota, eu aumentei, eu dei a nota máxima e coração, tudo lá na Interbox, pro primeiro filme. E eu assisti esse segundo filme hoje e foi uma experiência maravilhosa. O Danny Villeneuve é um dos meus diretores favoritos. É muito difícil escolher, assim, eu dizer, mas em atividade, sem dúvida nenhuma. Ele é um dos meus favoritos em atividade, né? Da história, não sei, é mais difícil de dizer. E é demais você poder assistir um grande espetáculo, numa grande tela de cinema, na maior tela que você puder, com um grande som, com um som de qualidade alto que te envolve, e que você não escuta qualquer barulhinho na sala, porque o som tá ali. É maravilhoso isso, eu fiquei emocionado durante a sessão por estar vivendo aquela sessão, por poder ver um filme como aquele. Porque, ah, disse muito, né? Ah, não se faz mais filmes como esse e tal. E a gente sempre tem filmes muito bons, todo ano. Os filmes não estão piorando de maneira nenhuma. Você pode ter períodos na história, e vai depender até do país que você tá, que pode ter mais coisas, um boom criativo acontecendo, mas os filmes bons sempre existem. Mas tem certos tipos de filmes que podem ou não ser mais feitos, ou com maior ou menor frequência. E grandes espetáculos, como o Duna, mas com qualidade, tão bem feitos como esses filmes são, e como todos os filmes do Villeneuve são, e, de novo, deixa eu ver no molhado, mas o Villeneuve e o Nolan hoje, hoje, no momento que eu faço esse vídeo, são dois dos diretores de atividade que melhor fazem isso. Filmes que levam as pessoas ao cinema, que tem um grande apelo popular, que as pessoas querem ver, mas que também são muito bons. e o Villeneuve eu acho que é até mais retocado, mas, enfim, sem causar polêmica não, porque eu amo o Nolan. Mas é demais poder ver esses filmes numa tela grande, numa sessão incrível, com qualidade, e é um espetáculo que você tá vivenciando, e não tem como reproduzir. Eu revi Duna, o primeiro, na TV aqui de casa, com fone de ouvido pra tentar melhorar o som, mas não é a mesma coisa. E o filme continua sendo incrível, mesmo que eu venha numa tela menor. Mas é emocionante poder ver uma obra como essa na telona. Eu amei demais, acho que quem gostou primeiro, com certeza vai gostar desse. E a complexidade, e esse universo que eu quero que continue existindo, eu quero ver mais no cinema. Eu faria um vídeo mais longo e mais extenso, e mais elaborado, pra falar sobre esses dois filmes incríveis. Amei Duna, parte 2.